Oiê pessoal, eu sou a Polly, quem quer cabelo grátis do Roblox já chega com rodinha no pé porque tem feirinha aqui e tem grátis temos esse cabelo, gente, preto e rosa que tá super show, é um cabelo com 4 mil cópias, tá? tem bastante cópia disponível ainda, pra conseguir ele, gente, é nesse jogo aqui vou deixar os links na descrição do vídeo e como, gente, que nós vamos ganhar esse cabelo? gente, aqui é pra não se mover, tá? não pode se mover aqui no mapa temos aqui dois cronômetros, esse aqui é do servidor geral se ninguém se mexer, a gente ganha 20 mil pontos se você não se mexer por meia hora, você vai ganhar aqui os 5 mil pontos temos aqui, gente, a roleta, você pode ir juntando dois giros, né? tentando conseguir item grátis e também pontos e temos também, gente, aqui, ó, as recompensas diárias, tá? clica aqui às vezes na tela vai aparecer esse círculo também, que conta, gente, o ponto então, pessoal, é só vir pra cá e farmar vou clicar aqui em obter o GC temos aqui, ó, outros itens e o nosso cabelo tá aqui boa sorte pra vocês, gente e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau